Salve, salve galera, meu nome é Júlio, eu sou instrutor de salto duplo aqui em Boituba, Centro Nacional de Paraquedismo. Hoje é sábado, um dia maneiro pra caramba e eu tô com um cara aqui muito doido. E aí o Gabriel, e aí Gabriel, tudo certo? Conta aí pra mim, o que você veio aprontar aí hoje? Bora tentar pular aí, né? Lá onde? Pular no paraquedismo do avião aí, ver se sobrevive. Você veio destacar do avião, é isso mesmo? É isso mesmo. Não tinha nada melhor pra você fazer? Cara, eu não sei. Mas eu vi a primeira opção que tinha. Tá bom, quem que veio com você aí? Conta pra mim. Vi minha mãe ali, meu irmão. Cadê? Esse pessoal todo aqui? Só você que vai saltar? Só eu? Não, mentira, meu tio tá ali saltando, outro tio também, meu primo. E aí? Bora lá? Bora, né? E aí? Bora lá? E aí? E aí? E aí? E aí? E aí? E aí? Tchau 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 Que da hora Você não conseguiu respirar Tchau Foi muito difícil respirar, não entrava Olha pra lá Aê Tchau 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 lá embaixo E aí Valeu mano, curti muito Muito louco Parabéns, bem vindo a queda livre Bem vindo ao Paraguay Vindo a skydive né Skydive agora Show Com certeza Direto lá desse céuzão Que maneiro pra caramba Que é da Libre Boitua Brasil Falou Tchau 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 Tchau